Música Tamo no jogo, sumemo Revira a volta máfia, rimado Tamo no jogo F.E.X. De Cristo Vamos jogar a primeira faixa da trilha Convocando a família, eu tô pronto pra guerrilha Conexão, mandando som pra todo globo Sumemo parceiro, tamo no jogo Se é pra jogar, vou jogar, mesmo sabendo quem vai ganhar Jesus já venceu e eternamente vai reinar E pra participar é só ligar, os irmãos na responsa pra representar E aí, facts, só chegar, colando conosco, só vitorioso Pro inferno altamente periculoso O projeto é custoso, mas vale o suor do rosto Mas que a satisfação em representar o rei E convidar os irmãos vasto de honra Honrando quem honra, sem desonra Não desaponta, estilo de ponta Rimadores em ação, firmando a união De SP, AMG, pra fortalecer e enriquecer A contracultura, contra a proposta Se estamos no páreo, então façam as apostas Se der as costas, se joga Jogamos pra ganhar Quem conosco não a junta Pode respalhar Tamo no jogo Sumemo, tamo no jogo E jogamo pra ganhar Tamo no jogo Sumemo, quem não a junta Pode espalhar Tamo no jogo Sumemo, tamo no jogo E jogamo pra ganhar Tamo no jogo Sumemo, quem não a junta Pode espalhar Tamo no jogo Faça a sua aposta e veja quem vencerá Eu taco fogo Essa é a proposta que você recordará Aponta no lodo Quem pensa de forma oposta Se arrependerá Quer passar o rodo Mas na minha resposta o otário que cairá Rimando com meu mano de Cristo Ripando os comédia que avisto Ripando os é fofinho eu persisto Sentisto Insisto Sou pela verdade Sou pela amizade Sou pela igualdade Detesto rivalidade Sou pela humildade Sou pela bondade Sou pela vontade Até sou com qualidade Eu sei bem E como sei Quem é quem Quer espalhar Suô Então nem vem Sai fora Tamo no jogo Sumemo, tamo no jogo E jogamo pra ganhar Tamo no jogo Sumemo, quem não a junta Pode espalhar Tamo no jogo Sumemo, tamo no jogo E jogamo pra ganhar Tamo no jogo Sumemo, quem não a junta Pode espalhar Sumemo, ou não, não pode acreditar Se tamo no jogo Deixa nós jogar, representar a família que chega pra somar Multiplicar, arrafar, nada de reivestir ou diminuir Vamos progredir, sempre na ativa, mandando uma mensagem positiva Agradando a crítica, desagradando o Zé Povinhagem Trazendo experiências na bagagem, sempre não tragem só fidelidade Nossa marca a verdade, e jogamos pra ganhar Quem conosco não a junta, pode espalhar Vou na fé pelo amor, junto com o rimador Só quem é no louvor, glória ao criador É existo, a dor do vapor, a ideia de rua e eu sou jogador Nesse tabuleiro, represento o tempo inteiro, sempre verdadeiro Aqui tá mais um guerreiro, extinto, maloqueiro, precinto Sou ligeiro, sucinto, sou cabreiro, distinto, bandoleiro Essa é a nossa junção, amor, honra e sangue em nosso coração Sou servo do leão, minha fonte divina, a maior inspiração Eu sei bem, e já falei Quem é quem? Quem é quem? É juntar Então vem agora Tamo no jogo Isso mesmo quem não a junta, pode espalhar Falhar E aí E aí E aí E aí